Lá galera, a continuação aí. Vou pegar aqui um náufrago. Apenas o principal. Puxa aí os cabos das adriças. Soltar em cada frente e dentro de vela. Sei que ele navega bem. Agora quero que eu... Arrear todas as minhas mestras. Fogo! Olha, capitão. Ali, é onde eles fatais. Fogo! Cuidado! Eles nadaram um pouco. Soltar laterais. Partimos. Ajustar velas em cheias de vento. Visar a gáveas. Coragem agora, meus cães. Recolher a todas. Cunhos de vela das gáveas. Soltar-lhes devagar. Puxa aí, barulhos. Lá, capitão, para a ditada lá. Soltar todas e ajustar para o vento. Mais velas. Eu quero mais velas. A toda vela. Vamos passar no meio deles. Soltar todas e ajustar para o vento. Soltar todas e ajustar para o vento. Caralho, porra, não consegui segurar, mano. Caraca, mano, tá foda o vento, hein. Tempestade, Capitão, parece feia. Diminui o vento, e sai as velas. Sai de vela, decolhei as velas. Curios de vela prontos, pegai o vento. A toda a vela. Vamos usar o turbo da vela, parceiro. Turbo do vento, turbo. E sai as velas, aliviei os maestros. Vamos tirar as merdas do vento. Fogo! 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 Ele é vulnerável ali, Capitão. Tirar as merdas do vento. Uma presa fácil para nós, Capitão. Capitão, terra direta proa. Fogo! 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 Preparado pelo impacto. Bati na ilha sem querer, mano. Soltar em cada centímetro de vela. Navegamos o vento. Arriar sobre joanetes e gaves. Este muatro, Capitão. Vamos lá. Carregamento por lá, Senhor. Cada pedacinho de pato ao vento. Estralgais de cima, homens das escotas. Cessar, cantorinha. Lindo, rapazes. Agradeço. Devemos proceder com cuidado. Estas águas são guardadas. Estão chegando ao nosso destino. Náufrago. Uma canção pro seu capitão. Queremos música. Veste guarda, Capitão. Saque o flutuante ali, Senhor. É só pegar. Divino o vento. Puxa aí com força, rapaz. Recolhe essas velas. Soltar e ajustar. Divino as velas. Tirai as do vento. Desenrolar, mestras. Partindo. Para a prova, vamos. Bombardo, Capitão. Parecem espólios. Acorda, vela. Ele é o vento. Soltar gaves e sobrejoanetes. Fogo! Fogo! Um disparo deixaria. Pronto para a latinha, Senhor. Fogo! Estão expostos. Estão expostos. Despera, Senhor. Estamos prontos, Senhor. Jogo! Jogo! Bombardo! Escolhe esboiando aqui, Capitão. Soltar laterais. Tempestade, Capitão. Parece feia. Tempestade. Vamos sair da tempestade, então. Encurtar velas. Sai da ventania. Toda vela. Ele aguenta. Toda vela. Vamos passar por elas. Fogo! Cessar canta. Certo. Partido, Gralha. Fogo! Fogo! Tchau, filhão! Fundo! Fundo! Ele é vulnerável ali, cara! Fundo! Fundo! Eles estão expostos! Dispara, senhor! É! Cada pedacinho de pato ao vento! Soltai todas, rapaz! Arreia todas as minas mestras! Diminui a mezena! Viçai! Soltai cada centímetro de vela! Pisa! Gáveas e velaços! Recolha gáveas! Temos companhia, temos companhia! Vamos embora! Firmes! Aproveitemos essa rajada! Diminui o vento! Elevará os nascos e risar! Capitão! Capitão! Tchau! 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 Vamos, tripulação! Toda vela! Tchau! Pô, aí eu não estou... Vocês mexeram na direção aqui do bagulho, mano. É possível. Bora! Caraca, o tempo está ficando sinistro. Galerinha, fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Estou detonando esse jogo aqui. Mano, cada segundo está sendo uma delícia jogar esse jogo, velho. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Valeu, galera. Tamo junto.